Olá, meus amigos do YouTube! Hoje eu estou no interior do Piauí, nesse lugar maravilhoso, no Vale do Gurgueia. Eu estou indo em direção à cidade de São Raimundo, Nonato. Lá tem o famoso Parque Nacional Serra da Capivara. Tem muita coisa pra ver e eu vou mostrar tudinho pra vocês nesse vídeo. Se eu fosse vocês, ficava comigo pra ver as belezas desse local e as belezas do nosso Piauí. É ou não é, meu amigo João, que tá aqui do meu lado? Prazer estar com vocês aqui, rapaz, mostrando esse estado tão grande e tão bonito. É isso aí, então fique conosco que vocês vão conhecer umas coisas maravilhosas hoje. Vamos! Gente do céu, quase chegando em São Raimundo, Nonato. Olha esse cartão postal que nós estamos vendo agora. Olha, gente. Essas imagens que eu estou mostrando agora, na entrada da cidade de São Raimundo, Nonato. E nós decidimos chegar aqui na cidade e já ir pra conhecer a Pedra Furada, que é o principal atrativo aqui da cidade, desse parque, né? Eu coloquei no GPS que dá 30 quilômetros, saindo aqui do centro de São Raimundo, Nonato. É, nós passamos ali uma divisa do município de São Raimundo, Nonato e agora nós estamos em Coronel José Dias. E nós chegamos numa guarita aqui e nós vamos perguntar como é o acesso ao Parque da Pedra Furada, se tem que pagar, se não, né? Vamos ver, é ali, ó. Nós nos informamos ali, a gente precisa de guia pra circular no Parque Nacional. Então, elas estão tentando entrar em contato com uma pessoa que vem daqui de Coronel José Dias mesmo, guia, né? Se eu não me engano, eles cobram 200 reais de acordo com o nosso roteiro que a gente vai fazer. Eu achei um pouco caro, mas é o mesmo preço lá do Parque Nacional Sete Cidades, em Periperi. Inclusive, eu estou usando a camisa de lá, olha. Do Piauí, o parque no símbolo, isso aqui é o símbolo do Parque Nacional Sete Cidades. E o João está ali contando as suas histórias. A história dele, pessoal, é interessante a história. Ó, aqui é a entrada do parque, nós estamos esperando o guia chegar. E aqui não é cobrado a entrada do parque, você só paga o guia pra te acompanhar. Precisa desse acompanhamento. Ok, agora nós vamos conhecer o parque da Capivara, vamos apiar a Pedra Furada, vamos seguir um roteiro que o nosso guia está ali na frente de moto e vai nos levar agora. Vamos ver. Nós vamos fazer uma visita agora ao Caldeirão dos Rodrigues. São 104 degraus. 114 degraus. O Lucas vai levar a gente pra conhecer isso agora. 64 metros. 64 metros. Olá, tudo bem? Vamos lá, olha o paredão que nós temos ali. É aqui que nós vamos subir, moçada, olha lá. Cuidado, hein, João? Uau, olha só. Subia por ali. Ela foi inaugurada em 2021, em outubro de 2021, está a placa ali. Sei, é? E olha como é, gente. Uau, que coisa. O João vai começar agora. João tá subindo bem lá, ó. Tá lá em cima, subindo essa escada de cento e poucos degraus, olha lá. Agora eu vou começar, então. Vamos lá, vamos lá, gente. É alto, já estamos ficando alto. 104 degraus, alcançado. 114 degraus. Uau! Tem umas escadinhas lá em cima. Ali são um roteiro. São oito quilômetros que você faz. Sobe lá, faz essa parte todinha. Antigamente, o pessoal, os arqueólogos, eles faziam isso. Chegamos. Olha que local maravilhoso, gente. Não é, João? É, muito bom. Olha aquilo. É, muito bom. Pessoal, o Lucas tá explicando aqui que se a gente fosse conhecer todos os parques arqueológicos daqui, nós levaríamos de 20 a 30 dias. Olha a coisa interessante. O Mocó. O Mocó pequenininho ali, ó. Olha o Mocó. O parque deveria se chamar Parque do Mocó. O Parque da Capivara. Capivara não existe aqui. Fala nisso, pessoal. Na verdade, ninguém sabe por que se chama Serra Capivara, porque não existe capivara aqui, né? Meu pai tem 74 anos. Quando ele já era criança, ele já tinha esse nome de capivara. Ó, nós vamos na toca do Caldeirão dos Rodrigues 1. Entrada do Caldeirão dos Rodrigues. Era pra lá onde a gente tava agora. Ah, olha. Estamos aqui agora pra ver as pinturas rupestres que tem. Quantos anos tem isso aqui, Lucas? Tu tem ideia? Ela tem uma datação de 6 a 12 mil anos. Ó. A gente já sabe qual é o minério que foi feito, essas pinturas, né? Que é aqui. Sim. Predominante é o oxo de ferro, que é um minério tirado da própria rocha. Mas até hoje o fixante não foi descoberto. Certo. É, que fizeram elas durarem tantos anos, né? Aham. Exatamente. Eu descobri por que o nome é Serra da Capivara. Por quê? Porque essas pinturas já estão aqui há 6 a 12 mil anos. E parece que é uma capivara. Parece, né? Não parece com cachorro, não parece com pôr. Não parece com capivara mesmo, né? Não parece com elefante, não parece com uma cobra. Eles retratavam o dia deles, o cotidiano deles, né? É verdade. Aqui, como a gente fala, que são interpretativas essas pinturas, eu interpreto aqui como um colheito de mel, tirando um enxame de abelha, né? Pode ser. É verdade isso aqui, gente. E o que eu acho impressionante também é a estrutura que fizeram aqui pros visitantes, né? Muito, muito seguro. Uma cena erótica ali. E a galera do lado tudo comemorando e olhando. A maioria dos sítios arqueológicos abertos, a visitação que a gente faz as trilhas aqui, vem visitar o pessoal, a pedra furada, o museu da natureza, fica tudo em Coronel José Dias, né? A única coisa que fica lá, atração maior assim, uma das atrações, digamos, é o Museu do Homem Americano, que fica em São Raimundo Nonato. As outras, tudo aqui na cidade de Coronel José Dias. E aí E aí Descemos, hein? Muito bom descer isso aqui. É uma aventura, uma aventura. Vamos ao próximo agora. Será o que, Lucas? A gente vai fazer outra pista panorâmica. A gente vai visitar agora a vista panorâmica das Mangueiras. Das Mangueiras. Beleza, bora lá então. Tem que pegar o carro? É meio longinho daqui. Uau! Olha essa vista, gente. Que coisa maravilhosa. É, uma paisagem mais bonita que a outra. Uma vista panorâmica gigantesca. Maravilhosa, gente. Olha isso. Uuuuh! E aí, pessoal. O que lembra disso aí? Água no telhado? É isso, né, Lucas? O meu avô contava para o meu pai que a chuva era difícil naquele tempo. E quando ele encontrava um rabo de raposa desse, ele fazia esse movimento aqui para lembrar a chuva cair no telhado, ó. Essa cor, essas cores diferentes significam, chamamos de faixas estratigráficas. Indica o período da terra, o período mesozoico, paleozoico e tudo isso. Então, aqui são dois períodos. E bem diferente, né, João? Meus amigos, adivinha para onde nós vamos agora? Sim, para a Pedra Furada, o atrativo principal aqui do parque. É porque nós estamos aqui também para conhecer a Pedra Furada. E é logo aqui. Já estou assim, ó, tremendo para ver de perto. Já dá para ver ali entre as árvores a Pedra Furada. Aí, ó, tem até um lugar aqui para a gente deixar o carro. Olha que beleza, coberto. Se chover, vai chover, porque é só de palha. Cartão postal do parque aqui em Coronel José Dias. Vamos ver, moçada. E aqui, bem na frente da Pedra Furada, tem essa estrutura aqui para realizar shows, né? Musicais que eles fazem aqui em determinadas épocas do ano, determinadas festas, né? E olha, bem em frente aqui, a Pedra Furada. Que coisa bonita. E agora que nós já vimos essa maravilha da Pedra Furada, nós vamos no maior parque de pinturas rupestres do mundo. Paredão Boqueirão. Olha uma coisa interessante. Todo local que a gente chega para fazer uma visitação a algum ponto turístico, tem um estacionamento como esse aqui. É bem feito, é infraestrutura demais. Gostei. E ali é a trilha que nós vamos seguir agora, certo, Lucas? Bom, moçada, a gente sai daquele estacionamento e chega no centro de visitantes aqui. Tem uma exposição de alguns produtos que eles fazem aqui na região. Tem banheiros aqui, tem toda uma infraestrutura. Olha, tem umas coisas interessantes para a gente ver aqui. Paredão Boqueirão. Boqueirão aqui foi encontrado e foi catalogado mais de 1.150 pinturas rupestres. É, a maior concentração de pinturas rupestres do mundo está aqui. E aqui tem uma escavação que encontraram vestígios de fogueira há mais de 56 mil anos. Olha, aos pés do paredão. É, a maior concentração de pinturas rupestres do mundo está aqui. E aí, Boqueirão? E ele nem se mexe ali. Está tranquilão ali na dele, né? E olha, gente, aqui está a cena mais famosa que dá representação a vários trabalhos do parque da Serra da Capivara. E olha, essa aqui, olha. E olha, pessoal, o Lucas estava me falando aqui que tem visitação à noite também, né? Que você consegue ver figuras que você não consegue enxergar durante o dia nesses paredões aqui, certo? Chegamos, aqui é a cerâmica e também é um albergue, Serra da Capivara. Vamos entrar no portão aqui. E antes da gente continuar a visitação, ainda nós vamos visitar o Museu da Natureza, o Museu do Homem Americano. Nós vamos fazer um lanche aqui porque o estômago está roncando. Já vi duas vezes ele roncar e eu até achei que era uma onça, mas não é não, era o estômago. Está boa a comida, João? Uhum. O João não consegue nem falar, é tão boa que está a comida, né, João? Abastecido agora, depois de uma excelente comida no almoço, nós vamos visitar a lojinha de cerâmica. Fica aqui atrás do restaurante onde nós almoçamos. Olha, aqui tem a fábrica de cerâmica também, mas como é domingo hoje, ela está fechada. Ela fecha sábado ao meio-dia e só reabre amanhã na segunda-feira. Uhum. 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 I don't wanna go where my body's going, leaving my soul out. In the pouring rain. Alone without a name. I'm a good son, I'm a good brother, from a good father. I wanna know where I'm going. E é tudo relacionado às pinturas que nós vimos lá, né, nas paredes lá do Paredão Boqueirão. Olha só. Uhum. 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 Oh, João, fecha o portão aí pra mim? Eu sou sempre aí pra fechar o portão. Uhum. Ele não gosta de receber ordem, não. Uhum. Aqui nós estamos entre duas grandes formações geológicas do Nordeste. A bacia do Parnaíba e a planície do Rio São Francisco. In my mind. é uma pessoa, mas se você for carteira de estudante, mais de 60, aí você paga a sua meia. Nós estamos agora saindo do Museu da Natureza. Nós estamos agora saindo do Museu da Natureza. Não sabemos, né, João, explicar o quanto isso aqui é emocionante, o quanto isso aqui é belo, interessante, tecnologicamente também, porque tem muita coisa boa aqui. Tem um mosquitinho sobrevoando na frente da câmera aqui. Nós entramos numa roupa, como se você estivesse vestindo as roupas de uma asa delta, o traje que você coloca, e até segura naquela barra ali da frente e simula um voo por sobre as montanhas, sobre o Cerrado, a Caatinga, toda a região aqui, né, João? E é tão interessante que você fica mais ou menos um minuto ali sobrevoando. É impressionante! Você gostou, João? Muito! Muita tecnologia mostrando a história do mundo, né, a pré-história, a era glacial, a era mesozoica, até os dias modernos, né? É. Muita tecnologia. Muito tecnológico esse museu. Muito tecnológico. É um verdadeiro museu da natureza mais completo que eu já vi até hoje em toda a minha vida. Gente, se vocês não conhecem isso aqui, o simples fato, tem mais um outro mosquito sobrevoando, o simples fato de você vir aqui, você vai se impressionar somente com esse museu. Imagina com tudo que nós vimos aqui hoje, presenciamos hoje. Agora, nós vamos lá pra São Raimundo Nonato, que nós vamos conhecer o Museu do Homem Americano. Ah, agora sim, são 17 horas. O museu fica aberto até às 18, né? Vende o último ingresso às 18 horas. Lá de onde estávamos, em Coronel José Dias, no Museu da Natureza, até aqui em São Raimundo Nonato, onde vamos conhecer agora o Museu do Homem Americano, são 40 quilômetros, mais ou menos, né? Não sei quanto custa o ingresso aqui. Vamos dar uma olhada ali. E tudo isso aqui, todo esse estudo, pra descobrir há quanto tempo o homem começou a povoar as Américas. Agora já é final de tarde, nós terminamos a visita ao Museu Americano, terminamos o nosso passeio aqui em São Raimundo Nonato, né? O sol tá se pondo já no horizonte, aqui atrás tem mais umas peças em exposição, né? Que eles disseram que é interessante a gente conhecer, e eu tô dando uma olhada aqui. Aqui atrás, aqui nos fundos, em algum lugar, a Niede Guidon mora. Logicamente a gente não vai encontrar ela, né? Mas é uma das figuras mais icônicas aqui dessa região. Depois desse problema mundial que nós estamos enfrentando aí, ela pouco sai, pouco recebe as pessoas, né? Então a gente vai respeitar, claro. Em resumo, o Museu do Homem Americano conta a história, desde o início, né? Da presença do homem aqui nas Américas, os modos de vida deles, né? Os rituais, os cultos à morte, enterro, as armas que eles usavam de defesa, ferramentas, todos os vestígios do homem que foi encontrado aqui no parque. Coisa bacana de ver, coisa bacana de saber como foi tudo isso no início, né? Ó, é quase final de tarde aqui em São Raimundo, no Nato. Nós estamos no centro aqui, numa tarde de domingo, não tem quase ninguém. Mas a gente vai aproveitar pra conhecer a Igreja Matriz da Cidade. Olha que igreja bonita a gente daqui. E aí, meus amigos? Eu gostei muito de tudo que eu vi aqui. O Museu da Natureza, que conta o surgimento do universo, do ser humano e a sua relação com a natureza. O Museu do Homem Americano em São Raimundo, no Nato. Que é uma exposição que mostra a evolução dos hominídeos desde a pré-história. E onde estão os postos, os resultados de mais de 39 anos de pesquisas. E mostra as evidências dos que povoaram a América. E atrás do Museu do Homem Americano começou a chover agora. Mora Niede Guidon, que foi a pessoa que deu vida ao Parque Nacional Sete Cidades. Que ajudou a criar o Parque Nacional das Sete Cidades. E a pessoa que cuida, incentiva e que gerencia também os estudos sobre esse maravilhoso parque. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que a gente fez aqui. Tá chovendo bastante agora. E olha os morros incríveis aqui do Parque Nacional Serra da Capivara. Tem muito mais pra conhecer além disso. Tá chovendo muito agora. Um abraço, gente. E até o próximo vídeo de qualquer outro lugar tão maravilhoso quanto a esse. Venha para o Piauí. Isso aqui é muito mais do que vocês pensam. Existem muitos sítios arqueológicos que você pode visitar. Eu fiquei muito contente de fazer esse vídeo. Muito contente de conhecer esse lugar aqui. Um abraço, meus amigos. E até o próximo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.